Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha aí eu lá no fundo, oi! Ignora essa bagunça que está aqui em cima porque eu acabei de gravar um vídeo de maquiagem pra vocês, tá? E toda essa bagunça, minha garrafa ali com o meu refrigerante ali que eu tava tomando algodão pra fora então tá essa bagunça aqui mas eu vim fazer a resenha da câmera Êêêêê pra vocês eu tô usando a máquina, tá? que eu tava usando, que a Carol me prestou fofa a Carol a Carol tá gripadinha um beijo minha linda fica logo boa pra gente marcar e fazer a nossa bagunça que você está planejando fazer eu sei que a menina vai adorar né? então eu resolvi gravar logo fica logo livre minha cama tá indo no tripé vocês verem, ela tá ligada tá, meninas? E só vou mostrar mesmo a vocês como é que eu tô fazendo Tá? Eu tô colocando essa caixa porque ela fica do tamanho Ideal pra eu gravar Mas eu vou fazer um tripé de mesa Tá? Então deixa lá de blá 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 Olha eu lá E vamos Dar continuidade ao vídeo Olá meninas Eu tinha gravado ontem, tá? Mas quando eu fui editar agora O vídeo ficou com muita zoada Porque Meus vizinhos resolveram brigar A mulher Meus vizinhos resolveram discutir a relação E então ficou muito barulho Muita gritaria E eu resolvi não gravar Você pare de fazer bichinho Porque você não vai meter a mão aí na câmera Né? Não vai, né? Não Não Seja menina educada Mostre que te tire da educação Isso Então vamos lá É... Eu já mostrei como é que vem a câmera E todos os componentes dela Tá bom? Nessa caixinha aqui No outro vídeo E ela vem com esse manual Tá, gente? A minha câmera É a Fujifilm É... A minha é... S480 Tá? E... Deixa eu ver se tem mais alguma delas Com você falar sobre ela aqui No manual Tudo bonitinho Então aqui vem o manual Tudo explicadinho Como eu sou meio segreta Pra quem não tá chegando agora No... No canal Eu uso óculos, tá? Mas só pro computador E tá a ler Eu preferi ver todas as informações dela No... Como é que eu posso dizer a vocês? Maria não! Como é que grava assim? Meu Deus! E eu resolvi... É... Eu resolvi ver o manual dela Todo pra ela entrar Tá? E vocês conseguem com... Só a frente Tive que dar o manual a ela Pra ver se ela fica... Quieta Comecei a falar E é bem ela Abusada Né? Então... Vamos lá É... Pra câmera Tá bom? Ela tá aqui na caixinha E eu deixei essa caixinha guardada Porque... Eu guardo ela Até eu poder... Até eu comprar a... A capinha dela Então tá aqui na caixinha guardada Ela vem com isso aqui Tá? Que é a correia Que até agora eu não coloquei a correia Segura aí E quatro pilhas, tá? A única coisa negativa Que eu achei nessa câmera É que ela não vem Com o carregador Tá bom? Vocês tem que comprar o carregador E eu aconselho Vocês comparem Mais quatro pilhas adicionais Pra deixar carregada E quando descarregar Você usar Ela vem com cartão de oito gigas, tá? E ela abre aqui no fundo Pra colocar a pilha Vou abrir aqui Tem que abrir aqui Com as duas mãos Tá? Meu cartão de memória Já está aqui E Maria me devolva a pilha E eu vou colocar As pilhas que vocês colocam aqui Tá? Eu vou colocar as pilhas dela É... Eu deixo ela sem pilha, tá? Quando eu termino de gravar Eu retiro as pilhas Tá, meninas? Eu não deixo as pilhas aqui, não É... Ela podia ser a bateria Tá? Mas ela é a pilha E eu encaixo isso aqui Com muito cuidado Pra não... Né? Pra não febrar Pronto aqui Ela tá com a lente, tá? Eu já coloquei a lente dela Maria também quer fazer E ela é assim Tá bom, meninas? A lente eu aperto Ai, não vai dar certo não Eu aperto aqui E ela sai, tá? Então eu vou dar um pause E vou mostrar Vou ligar ela e mostrar Direitinho pra vocês Segurando a câmera Eu vou ter que cortar Eu vou ter que editar esse vídeo Cortando algumas partes Porque a Maria tá demais É... Ó Eu dei caixa Dei tudo a ela lá Pra ver se ela fica quieta Dei o tripé Pra ver se ela fica quietinha E é... Vem ela pra cá Então vamos lá Bom Esse botão aqui Tá? Eu vou chegar a cadeira pra cá Esse botão aqui Cadê? Deixa eu focar É... Você liga ela Ela já ligou assim Que milagre Ela não pediu pra eu colocar A data Geralmente ela pede Pra colocar a data Tá? É maravilhosa Essa câmera Eu pensei que O vídeo da culinária Ficar um pouco escuro Porque a parte que tá O fogão É um pouco escura E não Ficou super claro Tá? É... Eu tô aqui com a luz do dia Eu tô na sala Meu culpadorzinho tá ali Meu filhote Tá? E é aqui Na mão, meninas É... Aqui em cima Eu aperto Peraí Calma Calma, calma, calma Menu Tá? Então aqui tem todos Os comandos do menu Cenário Tamanho Qualidade de imagem É... Fic Next Core E eu já deixei já Do jeito que ela tá mesmo Tá? Modo filme É... Modo filme HD Tá? Ela grava em HD E não enfui HD Certo? Aí aqui são tudo Sinais Eu colocando ela Pro lado E botando Embaixo Vem esse aqui Essa configuração aqui Sete Que eu não tinha Descoberto ainda Como a menina Começaram a falar Do áudio da câmera Que... Eu acho que eu tampei O áudio da câmera Aqui Tá? Que a câmera Estava com pouco áudio Eu fui futucar Foi o que eu descobri Então aqui eu vou colocar Peraí Calma Botar pra cá Então aqui vai aparecer Não sei se vai dar pra vocês verem Data e hora É... Definição de horário É... A linguagem Que ela é em português também Tá? Silencioso Eu coloquei não Aqui você reinicia Formatar É... Vê a imagem É... 1.5 segundos Que eu ainda vou estudar Pra ver o que é isso aqui Vai estar marcado como 1.5 segundos Tá? É... Imagem Volume De operação Volume De abiturade Som abiturade Volume Playback Tá? Que foi que eu aumentei É... Estava no sete Não Estava aqui no cinco Então eu vim E aumentei o volume Pro dez Eu vou ter o volume no máximo Que deu ok Então pronto É... Modo LCD Tá? Que aqui ele vai dizer Quantos... É... Trinta FPS Ou sessenta FPS Tá em trinta Tá minhas Ok É... Modo... Modo LCD 2 Que não está ativado Desligar automaticamente Dois minutos Tá... Tá ativado Né? Então tem várias de colocar aqui Eliminar olhos vermelhos É... Deve ter que estar pisca Que eu usei ele ontem Do flash Zoom digital Tá? É... Tipo filme Zoom Optio É... Luz auxiliar Sim Gravar imagem Original É... VEM Roto alto Cor de fundo Cor de fundo Tem várias configurações aqui Que eu ainda não sa... Que eu não buli Que está na configuração de fábrica Tá? Eu... Esse aqui Desfigura Eu aperto e passo aí Então... Então... Esse botão aqui sim É o botão que eu aperto Para gravar Tá meninas É esse botão aqui Que eu aperto Ele grava Tá? É... E ele vai contando Ah, eu estou comendo O tripé Maria Não, meu amor Ele grava, tá? É... É... Essa menina Então ele grava E aqui, ó Eu ainda estou Ainda me... Me familiarizando Porque a minha câmera Antiga Ela tinha o visor E eu virava o visor Pare Eu virava o visor Certo? Então tá aqui Esse botão aqui Você gira Você vai lacionar Várias partes Tá bom? Tem o alto Tá? Que é ajuste automático Definições ideais E tem várias funções É... SRE alto Que eu deixo sempre nele Tá? Aí tem aqui Um... Que você pode Capitar sorriso Que é esse daqui E você sorri E ele dispara Tá? Então tem várias funções Legais Isso aí Vou virar de frente Esse botão aqui É o botão que você aperta E tira foto De tal é o zoom Certo? Aqui é o flash Eu aperto aqui Ele abre Então gente Essa aqui é a minha câmera Tá? Presente do meu namorado Eu amei o presentinho Que ele me deu Amei É... Tô super apaixonada por ela Tendo o maior cuidado É... Eu vou fechar aqui A minha é da Fujifilm Tá? E... Que que eu ia dizer Eu vou... Eu vou levar ela Em uma loja que tem aqui É... De cores eletrônicas Tá? Celular, a cama Tudo isso Que eu vou apressar Quanto é a capa dela Então eu vou levar Eu vou ver se eu acho Um... Se lá vende a película Pra eu colocar aqui Tá? Eu vou colocar uma película Pra não arranhar A película que veio com ela Já tá saindo já O cascozinho E eu vou ver se lá Vende a película É... Pra poder... Colocar, né? Pra conservar mais o visor E... Que que eu ia falar? Que eu esqueci É, eu esqueci Que eu ia falar Né? Então é isso aí Ela foi compara no site Da Magazine Luiza Chegou em 7 dias, tá? E fica aí uma dica De uma câmera boa pra vocês O ruim É que eu fui procurar Informações dela No YouTube E eu não achei Tá, meninas? Maria Não, amor Eu fui procurar Informações dela No YouTube E não achei É... Toda informação dela Que eu achei Foi em inglês Tá? Só uns dois vídeos Que eu achei Em português Mas... É... Não foi totalmente Do que eu queria saber Tá? Então... Algum dos que vocês É... Tiveram sobre essa câmera aqui Eu vou estudar Mais um pouquinho Ela Tá? E venham trazer pra vocês Então é isso aí Até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Vai, vai Abusada É abusada Tia Tia pode gravar agora Pode, né? Ô, rapaz Paco e senhora da tia Vai, bichinho Faz Não vou dar a câmera A você não Se respeite Não 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 Faz, bichinho Faz Cadê o bichinho nervoso? Faz, bichinho Bichinho? Não 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 Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não Não, meu caderno não Oxi Não, 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 não Não Dá para a tia? Dá para a tia as coisinhas. Dá para a tia. Tchau. B. 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 Não. Não. Não, Maria. Aaaaaa! Aaaaaaa! Aaaaaa! Ajaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaaah . 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 Obrigado.